As luzes se apagam às 9 horas da noite, mas vamos ter que despistar o segurança se quisermos dormir a noite toda na barraca de campo, onde a gente joga futebol, saca só. Beleza, amiguinho, você já tá pronto? Tô pronto. Você se pode mandar, por favor? Tá bom, eu vou falar só pra mamãe. Ó, a gente vai passar a noite na quadra, beleza? Cara, tá no clipe do caramba aqui em São Paulo, você tá louco. Exatamente, por isso que a gente pegou nossa barraca de campo. Ô pai, só que eu ia pegar só o meu patinete pra mim que eu ia se divertir. Não, sem patinete, leva a bola, porque ó, o cara desliga a luz 9 horas da noite, e agora são 15 pras 9. 9 horas da noite a gente tem que estar na quadra, quando ele desligar a luz a gente vai armar a barraca e a gente vai dormir lá. Essa é a coisa mais idiota que eu já ouvi. Não é não. Eu achei do caramba. Agora bora, Nikhil, bora, bora, bora. Beleza, mano, vai ser muito embaçado pra gente montar essa barraca lá na quadra. Você é muito engraçado, e a gente tem que ir, a gente jogou na bola pra se divertir também, né? Exatamente. Porque é 24 horas, dormindo na quadra, é tipo, sem fazer nada, é só jogando bola. Não, tem que ficar lá direto, entendeu? E apaga e fica muito escuro. E a gente pode fazer nada, porque a única coisa que pode fazer é jogar mal. Exatamente. Galera, a gente tá aqui no elevador, Nikhil, vai estar tudo pronto. Nossa barraca de campo, eu vou montar aqui em cima. Você vai montar ela lá e vai ficar tudo muito louco. E lá é muito escuro, cara. Nossa, só quero ver como é que vai ser isso, galera. Fica muito bom a barraca de campo. Vai ficar muito louco, vai ficar escuro. E aí, me liga, vim de quatro horas, me liga. E aí, me liga. E aí? E aí 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 Não faz barulho não faz barulho Não bate bola hein Beleza, conseguimos, conseguimos Galera, a gente tá na quadra Agora é 8h50 O segurança tá ali paradinho Lá atrás, Niquinho Beleza, Niquinho, chega aí A gente tem que fazer uma coisa muito importante Ó, eu acho melhor a gente montar Não, aqui, 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 aqui Beleza, vem, Niquinho, vem Ó, pai, já tá montando a barraca logo, mano O cara vai apagar a luz Montar logo isso aí, velho Que isso dá, mano Pera aí, porque esse ferro aqui Mano, monta isso, mano Vem quase nove horas, tá noite Olha aí, você tá montando tudo errado Meu Deus, velho Olha isso O bagulho tá saindo pra fora aqui Que isso Ai, não dá nem pra ver dentro da barraca Oxi, eu sou o cameramen, filho Eu não tenho que ajudar ninguém, não Aham, aqui Não, esse aqui tá parecendo mais o... A casa do Xeré Ah, finalmente, né Agora dá pra entrar aqui dentro Dá pra ver lá dentro, né Porque antes tava parecendo a casa do Xeré Aparecendo a casa do Xeré Agora que você conseguiu montar essa merda Aê, moleque Deixa eu entrar lá dentro pra filmar pra galera Oi, dois, deixa eu ver Ai, vacilão, olha aqui Ó, primeiro, ó Primeiro eu vou mostrar pelos lados Se liga, galera Dá pra ver pelo interior Tem até uma fita aqui, ó Aí, aqui atrás Tem até fita E agora vamos entrar lá dentro Isso aí deve ser lá dentro Aqui, ó Olha aí Meu Deus, apagou! Caramba, vai Apagou todas as luzes Vamos jogar um foot? Calma Tá aqui dentro, pai Mano A gente podia jogar um foot Calma aí que eu vou fechar Fecha Galera, olha isso Deixa eu ver Galera, dá pra fechar por dentro Olha só Que louco Não sabia Ó A gente podia jogar um foot Mas não dá Se liga Galera É uma janela, mano É uma janela Mano, tá de brincadeira Calma Niquinho, Niquinho Não entra no bicho Aonde? Aqui não entra Eu vou barato Caraca Saco de dormir, Niquinho Beleza, deixa aqui Deixa aqui Niquinho Você tem a moral de sair? Tem Eu joga até o foot Calma, calma Eu joga o foot Você? Você vai jogar bola? Eu vou jogar bola Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu vou dar uns gibris Um gibris no Ibizinho Tá, então calma Calma, calma Mas não pode fazer barulho, mano Eu vou dar um par Calma Calma, calma Galera Olha isso Tá vordinho Aqui é a nossa casa Aqui, galera Tá de noite Niquinho tá jogando bola Galera É tarde, hein Ó, deixa eu falar Se você chutar na parede Seu burro As pessoas vão ver Onde a gente tá E vão falar Por segurança Você é loucão? Tá aqui Tá aqui Toca aí, vai Não dá nem pra ver a bola Não dá nem pra Não dá pra ver a bola, velho Vai, vai lá no gol Que eu vou dar uma bica Vem, Miquinho Vem, vem, vem Não, a barraca, mano Calma, calma, calma Ó, seguinte Seguinte, seguinte Eu vou fechar, mano Porque Fecha Quietinha Quietinha Galera, passou o maior tempão Já é mais de meia-noite, velho E o Niquinho Tamo aqui na quadra Mano, tô morrendo de fome Sério? Não, eu já não trouxe muito pra comer Uh, eu não gosto disso Você não gosta de maçã? Tá bom, então Então eu trouxe uma coisa melhor pra você Chocolate E a bala é minha A bala é sua Porque eu tô sem sono nenhum Eu vou ter que dar um jeito de dormir Então, boa noite Eu vou desligar tudo Olha o breu que tá Ó, eu tô filmando sim a lanterna Pra vocês verem, ó Tá tudo apagado, cara Tudo O Niquinho já dormiu E eu vou dormir Até amanhã Vai, vai, vai Tá de dia, mano Acorda, acorda Tá de dia 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 Acorda Acorda Calma Acorde, velho Nossa, velho Eu peguei no sono agora, pô Tava quase amanhecendo Galera Tá de dia Mano, a bala tá lá fora Podia ter feito a bola de travesseiro Eu joguei lá fora a bola Vamos jogar, mano Vamos jogar Eu joguei lá fora, galera Nossa, galera Caramba, mano Dormiu na barra Nossa, a sacola tá voando Caramba, gente Bom dia, galera Começando, não Terminando mais um vídeo Foi aqui onde a gente dormiu Na barraca de camping Caramba, mano Uma ventania Um frio do caramba Toca aí Jogando bola a noite inteira Nossa, gente Comenta aí qual foi o lugar mais diferente Que você já dormiu Eu e o Niquinho Dormimos na quadra de futebol Ai Vai lá no gol, velho Olha o chute ao gol Que eu vou dar nele Fazer esse gol pra finalizar, hein Na trave Nossa, velho Acabou com a minha casa Acertou, Niquinho Golaço Golaço Beleza, gente Agora eu vou lá tomar café Escovar meu dente, né, Niquinho Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Comenta aí Onde você quer que a gente dorme Que o próximo lugar A gente pode dormir Onde você comentar Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau